Desde que os funcionários contratados pelo serviço Cândido Ferreira de Campinas foram dispensados há quase 20 dias, o atendimento nas unidades básicas de saúde acumulam reclamações. Desta vez, moradores da região do Parque da Figueira não conseguem realizar exames. Alguns procedimentos que estavam marcados há meses foram cancelados. Desta vez, o alvo de reclamação é o posto de saúde do bairro Parque da Figueira. Muitas pessoas que tinham exames marcados para esta quarta-feira não conseguiram ser atendidas. O problema começou no início da semana. Ontem, a mãe da Priscila só conseguiu fazer um exame de urina que já estava marcado há dois meses depois que o pai dela discutiu na unidade. Ela vai marcar a cirurgia, só que ela precisa desses exames para poder marcar a cirurgia. Ela é diabética, ela está perdendo a visão por isso, então a cirurgia é até para ajudar nesse caso. E assim, nem testes de glicemia eles estão fazendo. Dálvaro é diabético e tinha uma coleta de sangue marcada para hoje, mas vai ter que esperar um pouco mais. Apesar do pedido do médico, ele não conseguiu ser atendido. A gente acordou de madrugada para estar aqui para pegar a senha na fila e na hora de fazer o exame falaram que não tinha funcionado o suficiente, que foi dispensado, adiado por tempo indeterminado. De acordo com a enfermeira responsável pelo posto de saúde, só os exames identificados como urgentes estão sendo atendidos por falta de médicos. Nesta situação, muitos que tinham marcado os exames há mais de um mês vão ter que fazer novamente o agendamento. Esse é o caso da dona Mara, que só conseguiu uma nova data para o exame de urina da neta daqui a dois meses. Vão remarcar só para meio de junho, eu vou continuar caminhando nessa situação. Outro problema por aqui é a falta de medicamentos. Seu Jair veio ao posto com a receita para pegar três remédios, mas saiu de mãos vazias. Simplesmente isso é que não tem. Agora, não é a primeira vez, sempre quando eu venho aqui é o mesmo problema. E os problemas não se restringem só a esta unidade. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem recebeu reclamações do pronto-socorro do bairro Padre Anchieta. Também por falta de médicos, só casos graves estavam sendo atendidos. A prefeitura admitiu a falta de alguns medicamentos na unidade e afirmou que o problema é gerado por causa de atraso dos fornecedores. Mas a administração não soube informar por que não toma providências contra essas empresas contratadas. Já sobre a falta de aviso do cancelamento de exames aos pacientes, a Secretaria da Saúde declarou que vai apurar os casos mostrados pela nossa reportagem.